E de reportagem do canal repórter Romário Alves Bacabal está nesse momento aqui chegando no rio Mearim onde um jovem de 18 anos de idade infelizmente morreu afogado na tarde de ontem e a nossa equipe está aqui trazendo esses detalhes já na ativa do plantão veneno novamente está aqui toda a equipe do sexto batalhão do corpo de bombeiros de Bacabal e até o momento o corpo ainda não apareceu e vocês estão aqui acompanhando o trabalho as buscas nesse exato momento vai dar continuidade aqui nesse plantão veneno aqui a equipe ali, sargento Ruani, bora lá Denilson, aí nas águas do rio Mearim registrando aqui esse plantão veneno dessa tragédia aqui em nossa cidade de Bacabal onde um cidadão de bem, pai de família né, bastante conhecido ali na área da Vila da Paz se eu não estiver enganado né, que era o local onde ele morava, estava ali com seus familiares e amigos e infelizmente uma dor muito grande né, por parte da família, de amigos razão pela qual um jovem muito alegre e que Deus dê toda a estrutura do mundo para essa família que está vivendo né, um dos piores momentos já no início desse mês de outubro né há muito tempo a gente não estava registrando e também no corpo de bombeiros de Bacabal afogamento aqui no rio Mearim e infelizmente tivemos esse caso aqui ontem e vocês estão acompanhando aí no canal A Fota em Vida no canal repórter Romário Alves Pacabal, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações e as informações que a gente tem dele é que através de mensagens enviadas né que era um rapaz muito tranquilo, um cidadão de bem, antecioso né no seu trabalho, cidadão direito essas são as informações né que a nossa equipe tem a respeito dessa vítima, desse afogamento aqui no rio Mearim, na cidade de Bacabal, Maranhão e vocês estão acompanhando o trabalho né, onde a equipe do Corpo de Bombeiros já estão se programando, se preparando aqui para fazer as buscas e se Deus quiser que esse corpo seja logo encontrado momento em que a equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade, vai em busca de encontrar o corpo aí do jovem Afonso Cunha na verdade Afonso Henrique né, Afonso Henrique que infelizmente né, morreu ali nas proximidades do Ilhas Bar se Deus quiser vai dar tudo certo né, menos para ir para consolar um pouco esse sofrimento que vai ser eterno para a família, para os amigos, os seus pais aqui na cidade de Bacabal, Maranhão só o Senhor Jesus Cristo para dar todo o conforto do mundo para essa família que vem passando um dos piores momentos de sua vida já no início desse mês olha só, o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros de Bacabal do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros para ver se encontra o corpo do jovem né Afonso, vocês estão acompanhando tudo isso aqui pelas lentes do canal Repórter Romário Alves Bacabal se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações em tempo real para ver se o corpo né, boy agora esse trabalho incansável né, da equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros e vocês acompanhando com exclusividade aqui pelas lentes do seu canal Repórter Romário Alves Bacabal se inscreva no nosso canal ajude aqui o nosso canal Repórter Romário Alves Bacabal tá ok, vocês que estão acompanhando não é fácil esse nosso plantão veneno aqui diretamente do rio Miarim a gente vai descer mais um pouco aqui para a imagem não ficar muito tremula tá aqui algumas pessoas que estão aqui também tá ali a família, tá ali a mãe né está passando por essa situação difícil e a nossa equipe de reportagem trazendo essas informações em tempo real diretamente aqui das águas do rio Miarim aqui 2 de outubro de 2023 sol quente mas a gente está aqui para deixar você muito bem informado e que logo logo encontre né o corpo aí desse jovem que infelizmente está com 8 dias né, após 8 dias do aniversário dele nesse exato momento vocês acompanhando o trabalho da equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade de Bacabal para ver se encontra né o corpo desse jovem vocês acompanhando imagens em Full HD pelo seu canal se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações ajude o Romarinho você que está assistindo essa reportagem de madrugada agora pela manhã né no nosso canal não custa nada você nos dar aí essa força para a gente continuar fortalecido né já estamos aí na casa dos 130 mil né inscritos no nosso canal já chegando a 130 mil e nos ajude aqui o Romarinho a chegar aí a 150 mil inscritos no nosso canal quem trabalha Deus ajuda não é fácil esse trabalho que a gente vem sempre desempenhando com o nosso simples trabalho e com nossos equipamentos a movimentação de pessoas aqui no local o local dessa tragédia foi aqui nas proximidades do Ilhas Bá e vocês estão vendo né onde amigos e familiares estão aqui ansiosos né que seja logo encontrado aí o corpo né desse jovem e vocês estão aqui a família está aqui a mãe passando por um dos piores momentos de sua vida né por essa situação após essa tragédia registrada aqui na nossa cidade de Bacabal aqui alguns amigos familiares que vocês estão aqui acompanhando né pelo seu Instagram Romário Alves Bacabal nesse afogamento que foi registrado ontem à tarde aqui em nossa cidade de Bacabal está aqui a família está ali alguns amigos né que estão já almoçando né aqui e se Deus quiser o Senhor Jesus Cristo vai fazer né aparecer aí o corpo desse jovem e vocês estão aqui acompanhando tudo isso pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as informações em tempo real vamos fazer aí né uma corrente de oração você você que é evangélico você que é católico né as nossas orações sempre prevalecem sempre tem uma força pra que é diminua um pouco né do sofrimento dessa mãe que está aqui sem dormir passando por um dos piores momentos de sua vida que recentemente teve aí o aniversário do seu filho estava bastante alegre né completando a maioridade e aí infelizmente ocorreu né essa tragédia aqui na cidade de Bacabal peço aqui encarecidamente aos nossos seguidores né vamos fazer uma corrente de oração pra que esse corpo seja é encontrado logo e que pra essa mãe né que está passando por um dos piores momentos de sua vida nesse momento inesquecível né após oito dias do seu aniversário né do filho dela passando aqui por essa situação que vocês estão acompanhando pelo nosso canal repórter Romário Alves Pacabal oi prejuva